Hoje a gente vai reagir aos melhores vídeos de Minecraft, começando por esse daí, que ele tá andando e tem uma pedra bem esquisita aí na frente. O louco, velho, é um horde realista! Que isso, mano, que da hora! E esse foi apenas o primeiro vídeo maluco, de vários outros que ainda estão por vir. Parece que ele tá numa vila e tem um pincel jogado do chão, do lado de uma bancada de trabalho. Tá, o que será que ele vai aprontar com... O louco! Onde é de pincel? Toca e fica realista! Mano, olha só essa bancada de trabalho realista, que da hora! Não! Nossa, olha a pena, realista, velho! Que legal! Mano, o que é isso? É um tapete? É um louco, não é um tapete, não é uma grama! Velho, olha só como ela tá se mexendo de uma maneira muito realista! Ah, não! É o quê? Ele escondeu ouro! Isso é barra de ouro que tava embaixo da grama! Mano, que aleatório! O que é mais novo se tivesse barra de ouro desse jeito no Minecraft e a grama também? Parece que ele tá com um balde de lava e... Caraca, que da hora! Mano, uma lava realista! E ele também tá com um balde de neve! O que ele vai aprontar com isso? Ah, não! Mano, tá parecendo algodão e não neve! Tá, ele derrubou a neve e derrubou a lava! Aí virou um bloco de... de... obsidian! Olha o cavão! Tá, eu não entendi! Ô, louco! É a Mommy Long Legs, ela tá segurando o Hug! Velho, mas como isso aí? Como assim? Isso aqui tá dentro do Minecraft! Mano, ela tá segurando... Velho, ela mexeu a cara! Mano, sai correndo! Sai correndo! Quem irá sobreviver? Ô, louco! Mano, sai correndo daí, velho! Ah, não! Tem mais um Mommy Long Legs e mais um Hug Wug! Ah, ele tem que escolher ou o Hug ou a Mommy Long Legs! Eu escolheria o Hug! Comenta aí! Quem você escolheria? Mano, agora eu tô curioso! O Hug! O Hug! O Hug! Isso! Beleza! A gente escolheu salvar o Hug! Que da hora! Agora é só colocar os bloquinhos e pronto! O Hug tá salvo! Yahoo! Ô, louco! O Hug é do mal! Mano, o Hug quer pegar ele! No final, ninguém sobreviveu! Parece que agora ele tá com um bloco de slime e... Caraca, velho, é realista! E do lado tem um bloco de slime normal! Mano, olha só esse bloquinho que da hora! Tá, parece que ele vai fazer alguns experimentos com isso! Esse é o bloco de slime normal, comum que você conhece! E esse é o realista! Olha só como ele fica todo molenga! Mano, que da hora! Que coisa linda! Tá, agora ele tá com a bigorna e o bloco de slime! Ah, ele vai fazer um experimento com a bigorna e o slime! No slime normal, tá? Acontece isso, a gente já sabia! E agora o slime novo, realista! Tá, ele vai colocar a bigorna... Tá caindo e... Que da hora, mano! Jogou a bigorna pra cima! Caraca! E agora o teste é com a flecha! Tá, no slime padrão, né? A flecha fica presa! E nesse daí... Ahn... É, também fica presa, né? Só que ele dá uma mexidinha, né? Já que ele é muito molenga! Mano, que sensacional! Eu quero muito saber o nome desse mod pra eu baixar, velho! Que da hora! Ah, e agora, galera? Vai ser com... Não, jogando no chão? Será que é isso? Caraca, velho! Que legal! Mano, ele saiu rodando tudo! Tá, agora ele tá com madeira! Isso aí é a madeira realista, será? Ou será que ele vai colocar... Ah, balde com água! Vai ser água realista! Ô, louco! Mano, que da hora! Tá, tem uma porta na frente dele! E o que será que tem aí atrás? Ele pegou uma tocha e... Caraca, velho! Ele é um boneco de neve congelado! Mano, olha isso! Olha esse gelo! O que é isso? É um chapéu? Eu não tô entendendo muito bem! Mas eu sei que tem um bicho congelado aí no gelo realista! Mano, olha só que sensacional! Será que tem como descongelar isso daí? Caraca! Beleza, ele tá voando e... Ah, tem uma plataforma ali, ó! Uma plataforma de pedra pra ele pousar! E o que é isso? Velho, é um enderpeel realista! Nossa, mano! Olha isso! Que da hora! Será que funciona? Tá, ele ainda não arremessou! Mas olha só que lindo! Vai, mano! Joga pra gente ver! Joga! Ele jogou! Tá! Caiu! Ih, galera! Realmente funciona! A enderpeel realista do Minecraft, mano! Que legal! Tá, isso aí já pode cortar! Vamos pro próximo! Ele tá com a pá e tem areia no inventário dele! Ô, louco! Mano, tá parecendo a areia da praia! Olha isso! Que lindo, galera! Só de tocar com o chão, pronto! A areia explodiu! E tá aí toda esfarelada no piso! E vai fazer a mesma coisa nessa árvore! Não! Ele quebrou a areia com a bigorna! Caraca, velho! Que legal! Mano, ainda tá pisando na areia! Olha só, tá ficando o rastro na areia por onde ele tá andando! Tá, parece que agora é um carrinho! E ele vai ligar o carrinho usando a redstone! E ele... Não! Não! O carrinho vai ter que quebrar a areia! Não acredito! Não! É o quê? Caraca! Até quando o carrinho bateu, saiu a areia de dentro do... Olha isso, mano! A areia ficou presa dentro do carrinho! Tá, agora ele tá com o bote! Tá, e o que será que ele vai aprontar com isso? Ele tá mexendo nas opções de textura! Carro realista! Não! Mentira, que ele vai trocar o... Por um carro realista! Que isso, mano! Que isso, até a portinha abre! Caraca, que da hora! Nossa, mano! Tem até os mecanismos do carro! Só que ele devia estar na frente, né? Eu acho! Caraca, galera! Que incrível! Mano, será que esse carro anda de verdade? Vai lá, Steve! Ah, ele não andou no carro! Tá, agora tem um bloco de pedra e neve! Mesma coisa da areia, galera! Quando deve cair no bicho, ela se espatifa toda! Beleza, tem água na frente dele e ele tá com... Mano, que nojento, velho! Não acredito! Eu levei um susto! Olha esse sapo! Mano, vocês tão maluco! Que isso? Ele pula mesmo! Velho, comenta aí! Quem tem medo de sapo? É só eu? Eu acho que não é só eu, não! Mano, eu morro de medo desse bicho, velho! Ainda tem outro! Ah, tá! É um slime! Não, ele vai comer o slime! Não! Não come o slime! Ah, não! 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 É que, velho, que do... É que, mano! Que nojento! Parece que agora ele tem dois pistões e também tá com a lava e a água e barreira! Tá, o que será que ele vai aprontar com isso, mano? Ele colocou lava, colocou água... Tá... E redstone... É o quê? A água e a lava não se juntaram? Ele vai ligar os dois com redstone! Ah, não! Mano, formou lava-água obsidia no meio! Caraca, velho! Formou um novo bloco do jogo! Ainda funciona! A lava funciona! Não tô acreditando! A água também funciona! E a obsidia também! Velho, o que que é isso? Tem vários armorstanders, um do lado do outro, segurando escudos! E ele tá com arco! Tá! Ele vai atirar no... No escudo? É o quê? Pera! Ah, eu entendi! Ele quer fazer a flecha bater em cada escudo, é isso? Que da hora! Mano, que legal! E acabou matando os outros armorstanders! Tá, parece que tem um Among Us gigante na frente dele, que é esse daí, ó! O vermelhinho! Tá! E dentro da cabeça... Ele tá tampando a cabeça do Among Us! Tá, beleza! Tô bem curioso pra saber o que ele vai fazer! E tá cheio de command block, galera! Lotado! O que que será que ele vai aprontar com isso, velho? Ele puxou a alavanca! Caraca! Nossa! Nossa! Mano! Caraca! Ele fez um holograma de fumaça do Among Us! Tem uma pirâmide gigante de pistão! Velho, o que que faz uma pirâmide de pistão, velho? E ele vai pegar alguma coisa, galera! Tá, uma bolinha de... Ô, louco! Mano! Mano! Caraca! Por debaixo da pirâmide de pistão, tem uma pirâmide de success, ó! Aí você tem uma pirâmide que se movimenta! Galera! Eu acho que a gente tem que testar isso agora! Vamos lá pro Minecraft! Então, eu vou colocar um bloco aqui no meio pra simbolizar o centro da minha pirâmide! E agora eu vou escrever esse comando daqui! E com isso eu vou ter uma pirâmide de pistão totalmente olhando pra cima! E agora é só colocar uma pirâmide menor ainda! Porém feita de successo! Dessa maneira! Olha só que da hora, mano! Ficou perfeito! Nem parece que tem successo aí dentro dessa pirâmide! Então é só arremessar uma bola de neve e... Caraca, velho! Que maluquíssimo! Isso aqui dá muito lag! Dá lag, mas funciona! Caraca, velho! Tá travando todo o Minecraft com isso! E esses foram os vídeos mais malucos do Minecraft!